HACKSTAY!!! A internet está uma bala 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 não para nem a pau e nem a bala Estamos ligados na live ao vivo! Vamos começar a maior luta de todos os tempos! Vamos bombar a nossa academia, Cleício! Vamos bombar! Como é que tá aí a internet? O que eu estou dizendo? A RRRRAHTAG está bombando! Tem uma HACKSTAY aqui que é sucesso Em primeiro lugar, a Hackstay que está estourando é HACKSTAY Cleício vai morrer, bicho! Cadê o imorrível? Mano do céu, que ringue cabuloso, mano! Aí, eu tô louco pra que comece a porrada, mano. Vai ser bifa nas fuças, vai ser chute na costela... Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Falando assim até parece que você é uma... Cabra mijando! O quê? Vá, meu Deus! Cabra mijando! É que o ônibus ficou empacado assim na estrada porque tinha uma cabra mijando no meio da da estrada. Pois não foi, mulher. E eu doida pra chegar logo que eu vou ser a mulher que passa. Eu sei, Severina, que você passa, você lava, você arruma... Ela não passa nada! Não, mulher, não é isso aí que tu tá dizendo, não. É a mulher que passa os números dos rounds. É... It's time! Estão preparados? Vocês, meus seguidores, tá bombando? Já estamos com mais de 15 pessoas na live! 13, 13, desistiu 2, 13. Continua a audiência, vamos começar a grande luta. Nós estamos aqui com ele, lindo, bonito, maravilhoso, grande lutador, o pé da besta. Um homem que bate como um leão, um homem que apanha feito um calango. Vou mostrar pra vocês, Clayson, o imorrível! Ele que tem três Instagram. Olha só que coisa linda. Vai, Clayson, mostra teu talento, Clayson. Pula, ele que anda feito um aranha no chão. Ele mexe, ele balança, ele é rápido feito um gururu. Ele pula, ele... ele chia feito uma cobra. Olha como ele é forte, ele luta jiu-jitsu. E jiu-jitsu, ele é bom no jiu-jitsu, hein? Ele é forte no jiu-jitsu. Ele sabe dominar, ele domina, ele domina pra dominar. Ele vai, isso aí é o kangaku, ele roda, ele dá o... Opa, agora teve o Aikido. Aikido porque ele machucou, deu uma pancada, machuca mesmo. Ai, meu Deus, a gente precisa parar esse evento agora. Tô gostando agora, tô gostando agora. O um é grande, o um é grande. Não pode acabar, não pode acabar. Quer dizer que nós temos um concorrente, é isso? Tem alguém que vai enfrentar o... dele! Um homem que vai matar todo mundo! Pode trazer pra cá! Sargito, não parar essa live agora, meu filho. Vai ser a primeira vez que o povo vai ver o imorrível morrendo. O Rupe Ferro chegou, ó, pra estraçalhar o Cleis. Meu Deus... Tá diferente do Braguinha, né? Ô, 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 Braguinha, velho? Braguinha! Quem é, velho? Tá tomando café, né? Braguinha! Tá tomando café que eu tô sentindo! Braguinha! Ô, Braguinha! Ô, velho, você não pode começar a luta agora! A luta só começa quando o juiz entrar... É o Braguinha, não! É o Braguinha, sim! É porque você não pode colocar o mesmo nome no seu pai, com o nome como já tem. Rompe Ferro já tem. Eu sei que já tem. Inclusive, ele tá aqui na nossa frente. E... Sai! Cê vai! Meu Deus! Braguinha! Ele tá brincando, né, Braguinha? Ei, Braguinha, o portão tá aberto, o doutor entrou, né, Braguinha? Meu Deus do céu. Oh! Oh, shit! Meu Deus! Pode deixar que eu vou dar um jeito e tirar você dessa. Só me tirar daqui, amor? Vou, vou sim. Tá bom, pode me dar a mão aqui. Vai fazer o quê? Meu Deus. Vai começar a luta, senhores! It's time! Primeiro round! O primeiro round vai começar! It's time! It's time! Cês tão preparados, né, mano? Não. Tem que ser uma luta limpa, hein, mano? Meu irmãozinho, eu tô morrendo de medo, brother. Eu não sei o que eu faço, velho. Ele tá com medo mesmo? Eu não sei o que eu faço, velho. Percebe-se que o rosto dele tá com medo. Meu Deus! Ai, meu Deus, eu não quero nem olhar, não quero nem ver isso, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é isso aí que ele tá fazendo, hein? Ele vai te comer vivo, meu Deus! Bora, Cleiço! Taca a cara na mão dele, Cleiço! Taca as costelas no joelho dele, Cleiço! Taca os beijos na cabeça dele! Você tá pronto, mano? Sim! Você tá pronto? Não! Lutei! Não, lutei não. Peraí, mano. Vai, Cleiço! Desvia, Cleiço! Cuidado, Cleiço! Isso, Cleiço! Faz a barata! Isso, isso, Cleiço! Passou por ele! Deu certo, Cleiço! Passa por ele! Não, Cleiço! Ai, meu Deus! Enlouqueceu, Cleiço! Escuti ela! Escuti ela! Quem vai lutar com roupa e ferra aqui sou eu, meu amigo! Você é louca? Ah, vai lutar comigo! Eu vou lutar com ele! Eu vou acabar com a raça dele! Você disse que vinha aqui lutar com o representante da academia do Calangos Fight Champion! E eu, como sócia, vou representar a academia! Meu Deus, ele enlouqueceu! Ai, brigadinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você é sócia? Meu nome é Jennifer e agora você vai ver o cacete! Segura aí! Então eu quero ver, quero ver! Ah! Toma! 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 Conta, Aramel! Conta! Um! Dois! Três! Aramel de trás pra frente, Aramel! Foi mal, mano? Um! Dois! Três! Três! Não me faz esse papel, Aramel! É lockout! E que lockout foi Zéfa! Gente, não foi cacete! Deixaram a ponteira aberta e só no lutador entrou! O que? O que? Que isso? Ô, meu carcará sanguinolento! Você chegou atrasado, a luta já acabou! E sabe quem ganhou? Quem? Quem? Quem ganhou foi ela! É... É... ...time! A cancão dos infernos! A Disney! É... Aí nós fomos atrás de um caixa eletor gigante pra botar ele pra tirar o dinheiro, aí nós achamos. Agora que vocês ganharam esse prêmio, tá na hora de pagar o que vocês me deram. Esse dinheiro é nosso, nós ganhamos com nossos talentos de verdade, nosso mesmo, não é seu, não. Talento? O talento de vocês maior, sabe o quê? É fazer dívida. E não é só comigo, não. Por quê? Zefa tá lá no Paraguai e mandou cobrar a parte delas. E o que é que ela tem a ver com isso, por acaso? Ela tem alguma coisa a ver por acaso? Ela alugou esse pandeiro, por acaso? Não. Ela alugou as titiando, por acaso? Não. Ela alugou o swing da gente, o remelexo? Não, nunca, não. Rapaz, você não mete o pandeiro da minha filha no meio, não, senão eu meto no meio do seu. É o quê, velho? Ela, além de ter inscrito vocês no concurso, ela tem 51% da empresa. E nós 100% do trabalho. Justo. Não tem como parcelar isso aí, não, cara? Tem, sim. Ó, tá aqui, pronto. Aqui é a minha parte. Não, não, não. Aliás, dá certo pra mim, por favor, hoje, com se ver, não é, bicho? Ó, mas tem o seguinte, eu venho buscar o resto da parte, porque no fim de semana tem um show do Amado Batista e eu vou tá lá, dentro. Tchau. Não é vagabundo, você é um pilantra. Urubu! Perfeito. Ô, Cleço, mas tem um dinheirinho pra nós torrar, já tem? Tem! Pelo menos sobrou uma garantia pra nós torrar, bebê. Ô, bebê, dinheiro ainda? Tá tudo em paz. Ô, bebê! 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 Meus irmãos, fiquei tão orgulhosa de vocês, escutei no rádio, viu? Parabéns! Deus, parabéns pelo Zap Zap. Hoje em dia, a gente parabeniza as pessoas pela internet. Então, vá-se embora que eu não quero conversar, só porque nós ganhamos dinheiro atrás do dinheiro da gente. É, família pra dinheiro, menos pra essas coisas. Vai pra lá. Por isso, meus irmãos, que eu amo o otimismo de vocês. Coisa linda. Agora me dê a parte da sua conta, da nossa conta. Me dê. Menino, porque senão corta uma luz lá em casa. Já imaginou o vexame? Que vexame! Ô, meu Deus, se eu já veio cortar isso aqui tanto, nunca conseguiu. Virou amigo da gente. Teve um dia que até jantou aqui em casa. Jantamos a luz de vela. Lá não gastar energia. Lembrei agora. Conta de gás. Já ganhou também, viu? Miserável! Sai de sunga! Ah, sai de sunga! Rapaz. Fleisson? Tem 20 reais chupando manga aqui. Isso aqui não vai dar pra brasa do churrasco. Cleitinho, pelo amor de Deus, Cleitinho. Só falta agora alguém entrar por essa porta e pegar o resto que nós temos. Oh, meu Deus! Obrigado, obrigado. E eu vou logo avisando. Eu só pego garota, se for pra fazer, eu vou gemer sem sentir dor. Onde é que estão as princesas aqui do cabaré? Deve ser aqueles doidos que querem usar banheiro. É verdade. Agora é o seguinte. Se um velho desse entrar, ele não caga dentro. Ele caga é por fora. Ele sai pela barra. O velho não sabe cagar direito. Mas ele aí tem cara de quem já vem de casa com a fralda geriátrica. Esse rapaz aí. Oi, oi. Ralda, eu troquei da sua mãe. Ô, Cleitinho. Se ele falou da sua mãe, tu não vai fazer nada. A minha mãe e a minha irmã tuam, cara. Aí é. Meu Deus! Esse velho! Esse velho! Vai da puta! Ele tá armado! Ele tá armado! Vem na mão, seu homem! Eu tô dizendo que eu troquei a fralda porque eu sou tio, avô de vocês, porra. Eu sou o Venâncio Cacete. É o quê, velho? Peraí. A vóinha nunca falou que tinha um irmão chamado Venâncio Cacete. Isso é verdade. Pois lá em casa nasceram foi dez meninos. Olha, lá em casa nasceu Genésio, Gilvã, Gilmar, Giovanni, Gessildo e eu, Geraldo Fernandes. Nasceu Jaísa, Ginamere, Jerusa, Gessildo e Geralda, que é santinha, que é avó de vocês. Meu amigo, como é que pode? Agora nós vamos ter que dividir o dinheiro com giraia, jaspa, com não sei o quê. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu não quero. Que generosidade é essa? Logo com nós. Por que essa generosidade toda do senhor? Eu tenho um dinheiro que eu quero dividir de herança com vocês. Agora vocês têm que fazer parte do meu plano. Vamos fazer parte do plano ou não vamos? Rapaz, se é pra ajudar um parente necessitado, né, irmãozinho, a gente pode ajudar. Vamos tirar o pé da lâmpada. Vocês querem saber qual é o plano? É o plano. O plano é convidar minha irmã Santinha para um pequenino. Eu tô dentro que eu gosto de comida. Não, falei comida não. É o quê, velho? Eu falei que eu ia levar a cesta do piquenico. Agora, se ela tiver um coração bom, ela entra com a comida. Vocês estão no acordo comigo ou não estão? Eu não vou deixar esse velho procurando essa mulher. É a tia da gente. Nós somos sobrinhos, né, nego? Tá bem. Então o objetivo é encontrar sua irmã e dividir o dinheiro com a gente. Dividir o dinheiro da minha herança com vocês. É seu plano. Vamos encontrar a vainha. Vamos encontrar. Partiu, Jardins. Vamos. Faz teu nome, negão. Ei, o negócio tá violento. Gente, como tá violento o nosso país, né? A cidade de vocês é violenta. Eu vim de uma cidade violenta. Morei sempre no interior. Violenta. Um irmão meu me chamou pra eu ir no forró. Lá onde eu morava. Vamos pro forró. Eu digo, não, não vou não que é perigoso. Não, o forró é tranquilo. Nome do forró. Forró do risca faca. Ora, quando eu fui entrando o segurança meteu a mão nos meus peitos. Eu digo, vai matar? O homem diz, tá armado? Eu digo, não. Ele diz, pois tome a faca, entra aí dentro que é perigoso que isso é uma porra. E eu lá no meio da violência, o povo tudo avoroçado lá dentro. E eu com meu amigo lá e meu amigo disse, rapaz, a conta deu cara. Eu sei dinheiro, meu amigo disse, rapaz, meu dinheiro também é pouco. E aí o meu amigo não foi roubar, tirou a carteira do rapaz, correu, foi lá do banheiro. Quando ele abriu, não era a carteira dele que já tinha roubado, já tava roubando. Será que era perigoso? Mas uma coisa eu digo pra vocês. Quando a esculhambação, a pilantragem é dentro de casa, o negócio piora mais ainda. Presta atenção. Eita! Menino, parece a casa do Fausto no Murumbi. Eita, tão nadando em dinheiro aqui, né? O quê, meu amigo? Aqui não enche nem uma caneca, eu enche lá uma piscina pra nadar. Isso é geladeira isso aqui? Mas é. Parece um painel de um carro. Meu pai do céu deve tá cheio de coisa boa, deve ter costela, figo, escargot. Mas aí pode ter tudo que seja bom. A gente não consegue abrir não, a dona Sãozinha passa esse negócio aí, ó. A nossa irmã. Se eu quiser, eu abro essa geladeira aqui só de uma cheve de roda com a boca do anel. É. Entendeu? Eu não vou fazer isso porque eu tô pela daima roda. Se vocês fossem meus filhos, pague a antena do meu derrei, sendo palapado no mundo. Tá vendo aí como é que é as coisas? Aí, pô, e o senhor não tem filho não pra bater com essa antena aí? Por quê pra tá procurando gente pra deixar herança?